Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Galera, aqui é o João do Mix Tudo. Pessoal, temos aqui hoje um aparelho muito top pra vocês, tá? Esse aparelho aqui, galera, é do Luciano, tá? Aqui tá o nome dele, ó. Luciano Barbosa. Esse inscrito nosso aí já mandou vários aparelhos pra nós, tá? Pra efetuar reparo. Temos aqui em nossa bancada um Poco F3. Esse aqui é o Poco F3 5G, tá bom, gente? Esse aparelho aqui, diz ele que o aparelho parou de ligar do nada, não dá nada, tá? A gente deu um choque na bateria dele e o aparelho funcionou, tá? Até o momento funcionou. Porém, testando aqui na fonte, o aparelho não tá dando nada, tá? No Charge 8 Pro, ele era pra dar algum consumo aqui. Vou colocar um aparelho que está funcionando e aqui vocês vão ver que era pra dar alguma coisa, ó. Tá vendo, ó? Aparelho mostrou carregando. 9.1 volts a 2.0 ampere. Então, era pra ele mostrar alguma coisa aqui e não tá dando nada. Esse aparelho dele, provavelmente, pode ser problema no processador. Muito difícil ser porque o aparelho tá ligando. A gente sabe que esse aparelho, ele tem um problema crônico no processador, né? Esse problema crônico no processador, galera, ele impossibilita do que o aparelho funcione. O aparelho morre totalmente, tá? Então, esse aparelho aqui, ó, provavelmente, como a gente sabe, esse aparelho, ele tem aquele problema crônico, né, pessoal? Não só esse modelo, mas a linha completa Xiaomi tá enfrentando aquele problema aí no flat central, que ele é conectado na placa de carga e recebe juntamente na placa-mãe. Esse frete, ele transfere a carga, a carga de 5.2 volts do carregamento aqui para a placa-mãe. E isso não está acontecendo. Mesmo mexendo no conector, não tá dando nada, tá vendo? Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai tentar fazer alguns testes aqui, né? A gente vai despegar o aparelho. E aqui, ó, a gente já tem, no bônus esquemático, o esquema elétrico dele. Então, o que você pode ver? O SB VBAS, que no caso é a linha vermelha que tá mostrando, é... mostrando liquidamente, que é uma linha vermelha, né? Essa linha vermelha, geralmente, nos esquemas elétricos, são linha positiva. É a linha que recebe uma tensão maior aí. Então, aqui nesse conector de carga, a gente observa que a linha, mesmo que a linha positiva do um lado, ou invertendo o cabo, ela é conectada juntamente em uma somente linha. Que no caso, é essa linha aqui, o SB VBAS. Tá bom? Então, por que que você pode observar que ela é conectada nessa linha e nessa linha? Porque essa linha aqui, ó, desse lado, ela é da parte de cima desse conector. E essa outra linha aqui, ela é conectada na parte de baixo. E, então, quando você inverte o cabo, você vira o cabo, ele carrega de um lado. Na hora que você vira do outro lado, ele não carrega. Significa que um lado desse conector, ele tá com problema, ou uma dessas linhas aqui estão desconectadas. Ok? Então, nesse caso aqui, a gente vai fazer um reparo, né? Vamos tentar efetuar um reparo aqui. Vamos colocar aqui de tela cheia. Então, aqui a gente observa que a gente tem a linha, né? Que tem o flat conectado. E, no caso, é esse flat aqui. É o flat que conecta a placa de carga até a placa mãe do aparelho. A gente vai pegar aqui o multímetro, tá? Vou tentar colocar ele em pé aqui pra vocês. A gente tá fazendo o vídeo aqui, pessoal, na correria, porque, né, ultimamente tá uma correria danada aqui na loja. Então, a gente vai tentar fazer um vídeo nesse formato aqui. Que é um vídeo mais rápido, porque a gente não vai precisar ficar editando o vídeo, né? Então, a gente já consegue postar mais rápido pra vocês. Tá bom? Deixa eu ver se fechou o microscópio. O microscópio acabou fechando. A gente vai abrir ele aqui de novo. Se encostar no cabo aqui, para de dar imagem aí, ó. Beleza? Então, aqui, a gente vai desconectar o flash da bateria. E a gente vai conectar o cabo de carregar aqui no conector. Assim, a gente vai saber se esse flash está recebendo tensão positiva do conector de carga. Beleza? Então, aqui, ó. A gente pode ver que esse conector aqui é um ponto de teste, né? Esse aqui é um ponto de teste pra ver se a bateria está recebendo tensão do PMI. Ou um segredo de carga, né? EF PMI. Na escala de voltagem, a gente vai testar aqui agora. Olha, ó. Não está recebendo voltagem. Está vendo, gente? Ó. Essa voltagem aqui é muito baixa. 0,5 volts. Isso aqui não carrega esse aparelho nem aqui nem na cima, tá? Desconectamos o cabo de carregamento. Vamos levantar esse flash, que no caso é esse flash aqui, ó. Tá? E agora a gente vai pegar o flash, vai inverter ele dessa forma. Vamos colocar... Algo pra segurar o flash aqui, ó. Dessa forma, tá? E agora a gente vai conectar o cabo de carregamento novamente pra ver se esse flash vai passar uma tensão aí de 5,1 volts. Tá bom? Então aqui tem que mostrar 5,1. Olha, esse flash, ele não está mostrando 5,1 volts. Conectando aqui, ó. Não mostra, tá vendo, ó. Não está mostrando, não está mostrando, ó. Então tem algo de errado aí. Então, a gente já descarta problema na placa desse aparelho. O problema provavelmente está nesse flash, da ponta desse flash pra baixo. Beleza? Deixa eu ver se está gravando. Beleza? Então, aqui, a gente vai retirar esses parafusos aqui da parte de baixo. Vamos retirar os parafusos. Rapidinho a gente tira, tá, pessoal? Não sei se a minha careca está tampando aí a visão do microscópio, mas eu vou colocar uma tela top aqui, tá, gente? Vai ficar muito bom. A gente vai organizando tudo conforme as coisas aí. Vocês podem ver que eu já fiz a compra, ó, da box. Fiz a compra também de um computador pra fazer edição, ó. Olha aí, o computador que a gente comprou, ó, pra mexer com a box, tá vendo, olha? Computador top. Tem que ser computador bom, tá? Porque aquele ali não aguentou. Então a gente já comprou. Esse daqui é um Acer. Aí, ó. Esse aqui é top. Esse aqui é um Nitro 5, tá? Computador top, né, gente? A gente comprou a box também. Só a box e o computador ficou quase em 10 mil reais, tá? Muito caro, gente. O cartão rolou solto aí nessa compra, hein? Então aqui a gente vai retirar o flat. Aí, vamos retirar aqui com calma. A box falante aqui retirado. Ele é conectado nessa antena, então a gente pode puxar ele aqui pra gente não ter quebra do flat da antena, ó. Retirou a antena. Então aqui, ó, a gente pode observar que o flat está conectado certinho no conector de carga. Então, pra gente descartar o conector de carga, a gente vai fazer um teste nesse conector aqui, ó. Sabemos que essa linha aqui, esses capacitors aqui são positivos e o resto aqui é negativo, a gente pode fazer o quê? Esses pontos prontos aqui são pontos NC, tá, pessoal? Que não tem contato. E aqui ele vem pra mim, ó. Tá? Provavelmente, ó, positivo, linha negativa. Tá? Geralmente, os flats, assim, o conector de carga sempre é dessa forma. Então, vamos conectar aqui. Vamos conectar. Agora a gente vai fazer o teste desse conector aí. Ó. Não tá dando nada. Não deu. Será que esse conector tá com problema, galera? Aqui, pra mim, não mostra qual que é o ponto negativo, né? Não mostra. WCD, USB, speak, CDC, que é o microfone. WCD, microfone BIS, USB, linha USB, que era essa linha amarela aqui, ó. Se essa linha amarela deu problema, o aparelho não. Não dá USB. Não reconhece USB. Não. Vamos retirar aqui esse conector. Vamos ver se ele tá com problema. Vamos ver se ele tá com problema. Esse conector, ele tá bem sujo, tá? Mas acredito que não é possível que possa ser essa sujeira aí que deve estar danificando ele. Acho muito provável, tá? Vou testar aqui de novo. Muito provável que esse conector esteja danificando aí. Esse conector esteja danificado, né? Vamos fazer uma limpeza no conector. Antes de fazer a limpeza, deixa eu analisar esse flat aqui. Ver se esse flat, se ele está, é... Deixa eu aumentar aqui a canela, pra vocês verem melhor. Ver se esse flat aqui é quebrar, que a gente consegue descartar aqui, né? Provavelmente o problema tá nu quando ele tô mesmo, tá? Muito raro, primeiro o conector que eu pego com problema, tá? Ó, testando a malha positiva e negativa. Esse flat tá bom. O problema tá aqui, ó. Nesse conector. O problema tá aí, ó. Vamos arrancar, vamos retirar esse conector fora. Vamos tentar restaurar esse conector, né, gente? Esse vai ter solução, hein? É. Deixa eu pegar um pedaço de fita. Deixa eu pegar um pedaço de fita. Pra mim proteger aquele microfone ali, né? Tinta Capitão, tá, pessoal? Vou... Aí, ó. Pode ser a tinta Capitão, né? Até esqueci o nome dessa vida aqui. Vamos retirar aqui. Essa resina, essa resina que é pensa de tirar, tá? A resina dura pra caramba. Vou levar um pouquinho de fluxo. Esse conector aqui parece ser o mesmo conector. Do... 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 Redmi... Do 11 aqui. Parece ser o mesmo do 11... Do 11... Do 11, somente o conector, tá? Retiramos ele. 350 graus, vazando em 60. A CIDADE NO BRASIL 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 E agora a gente vai ver se ele vai continuar, né, com esse problema, tá? Vou pegar outro cabo também, que eu acho que esse cabo também tá meio zoado, tá? Faz um pouco de coisa aí, galera, ó. O que é isso? Vou colocar ele aqui na placa para ver se ele vai dar certo aqui. A gente tem que levantar a plaquinha, né? Tem que deixar ele levantado. Vamos agora colocar fluxo. E agora... É só achar... 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 Vamos soldar, hein? Olha, está quase me batendo, hein, pessoal? Para a gente almoçar, hein? Olha só! Olha só! E aí, olha só! A quarta. Beleza. Aí, ó. Já vai que a gente não pega, né? Vou pegar o celular aqui. Vamos conectar a plaquinha de carga. Será que vai carregar, gente? Se não carregar, eu vou trocar a plaquinha, tá? Eu tenho uma placa dessa. Aí. 1.6 Ampere. 3.0 Ampere. Aí, ó. O aparelho carregando o turbo. Beleza? Vamos ligar ele aqui pra ver se vai... O aparelho tá ligando, né? Esse cabo meu, pessoal, alguns aparelhos, ele fica mostrando, carregando e para. Mostrando, carregando e para. Isso aqui é o problema do cabo, tá? Eu não quero desfazer esse cabo. Esse cabo meu, já tem um tempão que eu tenho ele. Aí, ó. Tá vendo? Tá carregando. Agora ele manteve, tá vendo, ó? 9.1 volts a 1.4 Ampere. O aparelho carregando perfeitamente. Beleza? Então, galera, reparo concluído. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Desculpa qualquer coisa aí durante o vídeo. Se você estiver gostando desse formato do vídeo, comenta aí embaixo. Deixa seu like. Fortaleça o canal aí também, tá? Dá aquela motivação pra nós aí. Tá cada dia fazendo mais vídeos pra vocês. A gente tá investindo na nossa bancada. Tô fazendo uma nova bancada aqui desse lado aqui. Essa bancada aqui, quando a gente veio pra essa loja, foi uma bancada feita no improviso. Agora a gente fez uma completa desse lado aqui, com armário, com a bancada embaixo. Tudo bonito. A gente vai tá comprando tudo novinho pra tá fazendo tudo do melhor aqui, beleza? Então é isso aí, gente. Fiquem com Deus. Que Deus acrescenta muita prosperidade na vida de vocês. Muita fé. E que dê muito serviço na bancada de vocês. Valeu? Então é isso aí, gente. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Abraço.